Fala galera, beleza? Tenho esse like pro seu primeiro... Um dos primeiros vídeos do Youtube que eu vou fazer Sobre estratégias E dicas de StarCraft Eu também devo tentar umas reações Mas vamos ver o que acontece aqui Esse primeiro vídeo aqui vai ser Sobre uma estratégia de 4 portais De 4 portais É o Feijão com Arroz Pro Toys Se você joga de Pro Toys Você tem que saber essa estratégia É a mais básica Que é uma das mais fortes também Principalmente contra a Zerg Contra os outros também, é bom É bem efetivo Então vamos ver aí como funciona Eu vou estar aqui de Pro Toys Amarelo Meu principal vai ser um jogador 2 No difícil Ou muito difícil, não tenho certeza Mas... A gente vai acabar descobrindo É... Você vai produzir sondas Até chegar no 9 Do suprimento Tá vendo aqui nessa paradinha muito legal Que eles fizeram aqui Pra ver o suprimento direitinho No 9 Você vai esperar dar 100 E assim que der 100 você vai tirar seu... Pilar... Seu pilar energético É... Eu... Optei por fechar a porta aqui Eu sabia que eu tava jogando contra um... Um Zerg Então eu fechei a porta É... Fechar a porta ou não Não vai modificar a sua... Sua ordem de construção, ok? Porque... Pilar saindo você vai tirar mais dois... 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 Dois sondas... Com... Ajuda do reforço temporal Muito importante Pra você... Fazer trabalhadores muito rápido O reforço temporal E assim que você tiver 150 Eu tô no 130 Mas assim que chegar vai estar no 150 aí E... E... Deu um lagzinho Mas é isso aí O portal Então... Portal no 12 Tronar mais... É... Produzir mais sondas, né? Mais dois sondas saindo aí E pronto Vou tirar o primeiro... Gás Aí Assim que dá 75 Você tira o gás no 13 Ou no 14 Tira no 14 aí É... Você pode muito bem adaptar essa... Essa ordem de construção Ela não... Não é uma regra muito fixa Pra fazer ela A gente tá vendo aí o básico, né? Então... O portal tá saindo Eu tô fazendo mais sondas Assim que sair o assimilador Você joga três carinhas pra lá Muito importante isso E eu vou tirar mais um... Mais um pilar, né? Né? É... Isso mesmo Mais um pilar Eu vou acabar de fechar a porta Com o núcleo cibernético Assim que eu tirei o pilar Tá ali no 16 ou 18 Porque... Tá 18 agora porque eu comecei a dronar mais Eu devo ter feito esse pilar energético aqui no 16 E depois eu pus o núcleo cibernético, então... Saindo aí o pilar No 18 você quer tirar o seu segundo assimilador Aí você pode pôr entre três e duas pessoas Depende nas unidades que você vai querer usar, né? Eu devo ter posto três aí Tô tirando meu primeiro fanáticos Se você estiver jogando contra... Terrano eu sugiro você não tirar esse primeiro fanáticos Ele não vai ser muito útil pra você Mas legal, usei esse aqui pra fechar a porta Tá vendo aqui que tá no... Manter posição Assim que cai o núcleo cibernético Você deve ter 100 de gás suficiente Pra você tirar o seu portal de dobra E tirar o seu primeiro tormento aqui Então... Sendo assim eu tirei aqui o meu segundo pilar energético Porque eu tava chegando aqui no limite Meu oponente... Tá de boa aqui Não... Não interessa muito o que ele tá fazendo É... Computador, então eu não mandei muito scouting pra... Que não vai fazer nada muito esquisito Mas é sempre bom você mandar o scout Provavelmente com a sonda que fez esse portal aqui Você pode mandar o scout Tirando meu segundo portal É... Sempre dronando É... Sempre produzindo sonda Eu falo dronar Dronar é... Fazer trabalhador, tá? Então... Já vai se acostumando com esses termos aí É... Tirando aqui o terceiro portal Provavelmente esperando pra eu tirar o quarto Não... Enfim... Você vai querer tirar esses outros três portais bem rápido Bem... Bem juntos, né? Eu tô tirando mais tormentos enquanto... Tô spamando o exército enquanto o meu... Portal de dobra não acaba, né? Eu até usei o reforço temporal aqui, interessante É... Eu não sei direito porque Provavelmente porque eu tava... Me borrando de medo Pra esse Zerg não me atacar logo Lá vem o Zerg com um monte de... Barata Meus tormentos vão... Facilmente lidar com isso Matou meu... Matou meu... Matou meu fanáticos, coitado Mas legal... Tira aqui os outros três portais Ele não vai conseguir ver isso Eu tô... Micrando um pouquinho pra que esses tormentos não morram Deu certo Esses dois tormentos aqui no vermelho aqui Então... Salvei eles... Meio que... Meio que salvei eles aqui Acabou o... Portal de dobra você já tira Os portais... É... Uma mancadinha minha Eu podia ter tirado esse portal um pouquinho antes Que é assim que o portal de dobra Que a tecnologia de portais de dobra tivesse acabado Já podia ter tirado logo os quatro Mas... Tudo bem, já tirei aqui Aí é onde você quer... Aí você vai começar a preparar o seu ataque, né? Eu tirei mais um pilar Só pra ter certeza que eu não vou ficar... É... Bloquear os suprimentos Não esquece de dronar, hein? Não esquece de fazer trabalhadores Sempre fazendo Tô com uma página inteira aí já Eu não sei se isso é bom ou não Deve ser Eu tô mandando a sonda primeiro Pra pôr o pilar de proximidade Eu pus ele... Aqui Foi horrível E depois tipo aqui Muito mais perto De onde o combate vai... Acontecer É bem importante você mandar o pilar... O pilar de proximidade aqui Pra você conseguir... É... Mandar tropas Mandar reforços muito mais rápido Eu tô mandando minha... Meu exército é quase todos os tormentos Porque eu vi que ele só tinha barata Tormento dá um trato em barata Não muito, mas dá Melhor que... Que os outros dois... Que as outras duas unidades do portal Eu tirei mais um pilar energético aqui Porque eu não queria... Que eu fiquei bloqueado E eu já usei logo... Aquele ali Tanto faz mesmo Mandando aí meu... Aí você tem que sempre ficar esperto Pra quando... O cooldown... Dos portais de obra acabar Você mandar mais quatro... Unidade por aqui... E mandar pra cima O jogador não tem muito o que fazer aqui Eu tô com muitos... Tormentos... Como você pode ver aí... Vou avançar aqui... Enquanto isso eu já tirei mais... Três tormentos... Ele tá com um monte de... Hidra que... É interessante contra o tormento... Só que não contra essa... Quantidade de tormentos, né? É... Você pode adaptar... Essa estratégia... Pro... O jeito que te... Te deixa mais confortável... Esse tormento vai morrer... Não... É... E... Obviamente você vai adaptar a sua... O seu exército... De acordo com o que ele fez... Tô... Expandindo aqui... Você quer expandir... Quando você mandar o push... Quando você mandar o ataque... Você quer expandir... E... Como eu vi que ele só tinha baratas... Daquele primeiro ataque aqui... Eu vi que ele só tinha baratas... Então eu mandei... Só tormentos aí pra cima... Ele deu GG... E é isso aí galera... Esse é o... Básico da estratégia de quatro portais... Recapitulando então... Pilar no nove... Acho que foi esse o Pilar no nove... Enfim... Pilar no nove... Portal no doze... Primeiro assimilador no treze... É... Sonda... 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 É... Aí... Quando você tiver o dinheiro... Você vai... Lá fazer o Pilar... O Pilar normalmente no quinze ou dezesseis... Tanto faz... Quinze ou dezesseis o Pilar... Logo depois o núcleo cibernético... Fazer seu... Ou não... Fazer ou não o primeiro fanático... Depende aí... Eu gosto de não fazer... Nesse... Jogo eu fiz porque eu queria muito fechar essa porta aqui... Fechar a porta é completamente opcional... No dezoito... Você vai tirar seu segundo assimilador... Sempre ficar fazendo trabalhadores... Tirar esses três portais de dobra... É... Começar a economizar mineral né... Para tirar esses três portais de dobra... Espamar... Unidades enquanto... O... Tecnologia não acaba... Importantíssimo... É... Assim que acabar... Esse núcleo cibernético... Assim que ele ficar pronto... Você tira o portal de dobra... Tecnologia de portal de dobra... E o primeiro tormento... É... Espamar a unidade... Assim que acabar o... Assim que... Completar o portal de dobra... Você... Põe aí as unidades... Manda pra lá... Manda a sonda... Ou um pouquinho antes... Ou um pouquinho depois... Faz o pilar... De proximidade... Em uma posição esperta... Essa não foi... Você vê... A... Como é longo né... O trajeto até a base dele... Então foi um pouquinho... Fora de posição esse pilar... Então era legal ter posto aqui... É... Num Jau de Caverna de Alnaga... Eu normalmente ponho aqui... Esse pilar... Ou aqui atrás dos minérios... Se ele ainda não expandiu... É... Mandar o push... Sempre ficar mandando reforços... E expandir quando... Quando... O ataque chegar ali... Quando chegar aqui no combate... Você... Sentir que você tá... Levando uma vantagem... Você vai lá e expande... Tranquilo... Você pronto vai ter o... O dinheiro pra fazer isso... Ok... Pessoal... Então essa é a estratégia de Forgate... Espero que vocês tenham gostado... Deixe seu comentário... Sua dúvida... Sua crítica... Sua sugestão... É... Eu vou continuar postando isso... Se você quiser... Me dá aí... Me manda aí seu comentário... Eu vou ler com certeza... Então... Valeu galera... Fui...